A água sanitária, eu sei. A água sanitária, eu sei. Olha como elas estão, como elas amanheceram hoje. Dançando no vento, tá ventando bastante aqui, graças a Deus, que seja pra chover, né? E ontem eu dei uma geral aqui nas minhas plantas, eu nem gravei pra vocês dessa vez, porque eu tava com muita pressa, aí eu, do nada, assim, eu comecei, não planejei nada. Essa daqui foi uma das que eu tirei aqui o vaso de dentro desse cachepó. Tirei todos aqueles pedacinhos, assim, como esse daqui, ó. Tá vendo que é as folhas que eu corto? E vai ficando, então eles vão crescendo, sabe? Eles começam a crescer, aí tava muito cheio, também tinha muitos galhos estragados, amarelados. Aí eu fui cortando, cortando, limpando. Quando eu vi, gente, olha só como ficou. Ficou bem bonito, bem diferente aqui o vaso de zamiocuca. Aí, por enquanto, eu vou deixar ele, ela aqui nesse vaso pequeno, né? Que aqui, esse grande marrom, é um cachepó. Eu pausei um pouco, meninas, porque o caminhão passou fazendo um barulho. Então, esse marrom aqui, ó, é um cachepó grande, ali dentro tem um vaso pequeno. Então, ele já tá ficando pequeno pra colocar, pra deixar as amiocuca. Mas eu vou continuar, por enquanto, assim. Deixa quietinho aqui. Eu dei uma limpada, né? Então, ele vai ficar bonito. Tá saindo brotos novo. Essa daqui, essas duas também estão crescendo. Tava bem atrasadinha, mas agora tá saindo broto aqui já nessa. Esse broto aqui também já tá crescendo, tá bem bonito. Essa daqui também já tá saindo aqui um broto. Aqui tem outro, tá vendo? Aqui também eu tô vendo que tem outro. O adubo também, gente, já tá, tá vendo? Já tá na hora de eu colocar um pouquinho de água. Porque aqui no fundo, ele tá bem úmido. Mas aqui por cima já tá começando a ficar seco. É aí que eu entro com a água. Olha só como tá a minha rosa do deserto. Gente, eu sou apaixonada na rosa do deserto. E eu só tenho essa aqui, ó. Ela tá bem adubadinha também. Coloquei borra de café também nela. Na verdade, eu cuidei das minhas plantas. Adubei elas tudo. Essa daqui, ó, tava crescendo mais pra esse lado daqui, tá vendo? Esse lado tá bem cheio. Aí eu vim e virei ela. Coloquei o lado que tava mais ralo pra o lado de cá do sol. Porque aí ela começa a crescer também. Porque as plantas são assim. O lado que fica pro sol, pra claridade maior, é que ela começa a se desenvolver mais rápido. E ela já tá se desenvolvendo. Olha como ela tá. Essa daqui, a jiboia também, gente. A jiboia, ela tava ficando com esse lado daqui, tá vendo? Bem cheio esse lado daqui. Bem cheio. O que é que eu fiz? Coloquei esse lado pro outro lado. Ela vai virar, girar. E coloquei esse daqui, ó. Que tá com as folhinhas menos. Quer dizer, tá puxando todo pro outro lado, né? Então, agora eu coloquei aqui. Eu vou até pegar esse daqui, esse galho. Puxar aqui por dentro, ó. E vou colocar aqui desse lado. Que é pra começar já a se desenvolver pra o lado de cá. Porque senão ela vai ficar só de um lado. Aí, tá vendo? E agora eu vou lá com vocês. Vou ver o... O Pedro, o pintor, na verdade. Ele tá pintando aqui do lado de fora. Que eu falei com vocês. Que ainda tinha muita coisa pra fazer aqui na reforma. O pintor tá aqui do lado de fora. Aí hoje, meninas, o pintor veio. Tá fazendo aqui essa parte externa. Inclusive essa parede aqui, ó. Eu até fiquei um pouco preocupada. Porque ontem era pra gente ter, antes, usado a VAP. E dado uma lavada aqui na parede. Porque tem muito... Isso aqui acho que é limo da chuva, né, Sedezinho? Bom dia, Sedezinho. Bom dia. Então, meninas, aí é o limo da chuva. Aí eu cheguei aqui agora e ele já tá pintando. Aí ele falou que não tem problema não, que cobre. Aí vai dar o quê aqui? Duas mãos de tinta, né, Sedezinho? Vamos. Vai ter que dar duas mãos de tinta aqui, meninas. Pra cobrir essa parte escura. Porque lá dentro a gente sempre usa a VAP e lava. Mas aqui, do lado de fora, eu acho que precisaria ter lavado. Fiquei preocupada. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Tá ventando muito, né? Aqui também vai pintar tudo. Tem essa parte aqui, ó. Que é onde ficam os relógios de todas as casas. Eu vou pegar a vassoura. Vou passar aqui e dar uma limpadinha. Ali também eu tô achando que tá um pouco sujo. Não sei. Vou ver o que eu faço ali, né? Pra ele pintar. Aqui embaixo. Não vai passar massa corrida aqui embaixo, não, Sedezinho? Não, né? Certo. E é assim, gente. Aqui tem material, tá vendo? Aqui também. Aqui na frente passou massa corrida, tá vendo? Já passou massa corrida. Vai lixar tudo. E é isso, gente. Logo, logo, essa casa vai tá toda prontinha, se Deus quiser. Chega. Tá demorando demais, né? Hoje tá se inventando bastante. O sol, olha. Agora já são o quê? Mais ou menos umas sete e trinta. O sol já tá ali querendo aparecer, porque tá nublado. Tomara a Deus que chova, né? Que a gente tá precisando muito. E é isso. Daqui um pouquinho eu vou lavar esse tapete. Que tá sujo também. Já coloquei até aqui, ó. No hall de entrada. Pra eu não esquecer de lavar ele hoje. Porque todo dia é pra eu fazer isso. Eu vou aproveitar que o sol vai esquentar. E vou lavar daqui um pouquinho. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, estamos bem. Trazendo mais um vídeo no canal. Aqui hoje eu levantei cedo, porque eu continuo na luta, na saga da reforma. Como vocês viram, tem coisas que eu tô fazendo aqui em casa, que eu sei que vocês gostam e não tô conseguindo nem gravar. Como, por exemplo, a poda das ameocuca, as mudancinhas que eu fiz aqui nas plantas. Mas é isso mesmo, né, gente? O importante é que eu tô sempre atualizando vocês. E hoje, o trabalho aqui na reforma é na área externa da casa. Como eu mostrei, o pintor já está lá fora, em andando, andamento, né? Já, já a gente termina, se Deus quiser. E eu vou ficar livre, né, do pó, livre da sujeira. Do pó já não tem mais, né? Mas a sujeira é muito, gente. Eu tava preocupada ali com a questão da sujeira da parede, né? E ainda tô preocupada, muito preocupada. Mas vamos ver o resultado. Eu vou depois mostrar pra vocês como ficou. Já tô aqui com os produtos que eu vou estar lavando ali no tapete. Vou testar, gente, esse sabão em pó. Aqui, ó, tá vendo? Vou testar esse sabão em pó. É a primeira vez. É o coquel. Eu nunca tinha usado antes. Aí o custódio comprou. Ele é bem branquinho, né? O pó dele é branquinho. E eu vou testar. Vou usar também um pouco do cloro ativo. Mas eu vou colocar aqui dentro do balde com água. Pra não desgotar, né? Não manchar o tapete. E aí eu vou lavar o tapete. Depois eu vou dar uma limpada nas áreas lá fora. Quando terminar a pintura. E eu vou mostrando aqui tudo pra vocês. Então aí, ó, já deixa bastante curtida aí. E vamos pra mais um vídeo. Pra fazer a misturinha pra lavar o tapete. Primeiro eu encho um balde de água. Aí só depois é que eu venho e coloco a água sanitária. É cloro ativo, azulinho. Um produto que venha tirar a sujeira. E deixar o tapete bem limpo. Mas pra isso, primeiro, você coloca a água. Nunca coloque o sabão em pó. Também na hora que tiver assim, ó. O jato d'água, porque você vai fazer muita espuma. E não vai dar certo. Agora que o balde já tá cheio. Eu venho com a água sanitária. Ou seja, o cloro ativo. Aí eu coloco só um pouquinho. Não precisa muito. Uma quantidade suficiente pra limpar. E agora eu venho com o sabão em pó. Esse sabão, gente, ele é bem branquinho. Tá vendo? Essa quantidade aí tá bom. Porque como eu coloquei o cloro. Então se colocar muito sabão em pó. Também vai fazer muita espuma. Se fosse um pouquinho menos, era melhor ainda. Pra fazer a esfregação, eu vou usar a vassoura de cerda. Tá vendo? Vou esfregar ele bastante. Desse lado e no fundo também. Na parte de trás. E depois eu vou puxar toda a sujeira assim, ó. Com o rodo. É bem prático lavar esse tapete. Mas tem que ter todo um cuidado. Pra ter certeza que ficou bem enxaguado. Vou usar também a mangueira. E vamos pra lavagem. E vamos lá. Eu já tinha acabado de lavar bem lavado. Ali estendido no chão. Só que eu sempre coloco ele em cima assim de alguma coisa, né. Eu coloquei aqui em cima dessa cadeira. E aí eu dou mais uma enxaguada. Pra ter certeza. Que saiu todo. Toda a sujeirinha. O sabão em pó também. Agora eu vou levar lá pra fora. Colocar ali, ó. No canteiro. Porque lá o sol vai ser mais quente. E deixar ele secar lá o dia todo. Eu terminei de limpar ali a área. Depois que eu lavei o tapete. Coloquei pra secar, meninas. E agora eu fiquei me senti assim um pouco indisposta. Aí eu resolvi, ó. Preparar um chá de bodo. Essas folhas eu trouxe ontem lá da minha horta. E aí como é que eu faço? Eu coloquei ali uma água pra fever. Na chaleira. Aí eu tiro aqui as folhas, ó. Tiro todas as folhinhas. Eu não acostumo fazer chá de bodo com o talo. Aí eu tiro assim, ó. Todas as folhinhas. Coloco na xícara, na caneca. E aí, ó. Eu preparo o chá assim. Eu coloco aqui na xícara, né? E aí coloco a água. Eu coloco assim, ó. Uma boa quantidade de água. E aí eu tampo. Deixo assim tampadinha. Tá vendo? Deixo assim por um bom tempo. Aí antes dessa água ficar avermelhada. Porque o bodo, ele solta uma tinta, uma coloração. Então antes dessa água ficar avermelhada. Aí eu venho. E tiro as folhas. E aí quando ficar morninha eu tomo. É um excelente chá. Bom dia, Max. Bom dia. Olha, meninas, como ele tá lindo. Cada dia que passa é mais amoroso. E de manhã é assim. A gente já lava ali, ó. Terminei de tomar meu café. Vim servir o café pra ele. O café não. A ração. E aí a gente tem que lavar ali o recipiente. Trocar água. Lavar o recipientezinho de colocar ração. Colocar ração nova. Tá com os dentinhos afiados, né, Max? Fica aí comendo, viu? Tomando seu café. Primeira refeição do dia. Oi, meninas. Olha eu aqui. Dia seguinte. Gente, ontem, depois que eu terminei de lavar o tapete, o sol tava muito quente. Coloquei lá pra escoar, né, pra secar. E aí eu acredito que por conta do calor, da quentura, eu não me sinto bem com calor, gente. E aí eu acho que minha pressão caiu de uma diferença, né, uma queda de pressão. Aí eu não me senti muito bem. Preferi ficar quietinha, né. Aí eu fui, preparei aquele chá de bolo, tomei. E aí eu me senti melhor. Depois da tardezinha, fui lá na horta, mais custódio. E lá foi bom, né, que eu fiquei lá me distraindo com as minhas plantas, regando, cuidando. E voltemos pra casa, fui dormir à noite. Agora de manhã eu amaneci bem, graças a Deus, né? Ainda tô com um pouquinho de sono. Hoje seria, no caso, aula de música. Mas aí eu mandei uma mensagem pro professor, né, pro meu maestro. Se eu poderia tá indo, né, pra aula. Como hoje é 7 de setembro, é feriado. Eu não sei se ele poderia tá indo, né. Só que ele não me respondeu. Mesmo assim, ó, peguei o meu instrumento, que tá aqui ainda. Coloquei ali na estante, que a estante tá até ainda pra eu guardar, tá vendo? E aí eu dei umas ensaiadas aqui nesses dois louvores. Vou guardar daqui um pouco o instrumento. O tapete também, olha, já tá aqui sequinho, tá vendo? Tá sequinho o tapete. Secou rapidinho ontem. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a parede do lado ali da casa, do lado de fora. E a da frente. Ah, do lado tava bem suja. E eu vou ver agora, depois que terminou de pintar ontem, que enxugou, né. Aí eu fui lá, varri, tudo. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá comigo. Olha o resultado da parede, tá vendo? Ali nos relógios eu dei uma... Tirei a teia de aranha com a vassoura. Então ele veio e pintou. Ficou muito bem pintado. A parede ficou toda bem pintadinha, tá vendo? Inclusive, lá onde tinha aquela parte do limo, que tava escuro, seco, bem escuro. Ele deu duas camadas da tinta e ficou ótimo, gente. Eu gostei demais. Aí ontem de tardezinha, depois que frescou, aí eu vim varrir, bem varrido aqui, ó. Esse passeio, que ficou bem sujo. Varria aqui tudo, ficou tudo limpinho. E ficou assim, gente. Eu gostei, eu gostei demais. E olha como que tá a rua, gente. É coisa mais linda. Tudo pintadinho aqui em casa. E aqui a parede da frente. Agora o que é que falta fazer aqui na frente? Pintado. A próxima etapa vai ser pintar aqui a porta social, tá vendo? E ali a porta da garagem também. Vai precisar pintar. Aí eu já falei pra custódia. Ele falou, não, Mara, pode deixar que a próxima etapa vai ser isso. Aí a gente vai pintar aqui a porta. Então, gente, já estou aqui dentro de casa. Tô aqui na garagem. Lá fora tá ventando muito. Muito barulho de carro, de moto. Como hoje é feriado, eu já vi. Tá todo mundo se locomovendo pra ir pras roças, pra viajar. E passar final de semana prolongado, né? Viajando. Então, a cidade fica assim a todo vapor. E eu tentei pegar um pouquinho agora da manhã pra mostrar ali pra vocês. Que a tarde o sol vai tá bem quente. Não dá nem pra ver direito, né? Então, vocês viram o resultado aqui da parede do lado de fora? Ficou excelente. E trabalhar com pessoas profissionais e responsáveis é muito bom. E deu super certo. A pintura cobriu ali direitinho aquela parte do linho escuro. Graças a Deus ficou perfeita. A frente também. Como eu falei pra vocês aí, as portas, os portões, vai ser pintado. As portas de dentro também, vai ser pintada assim. Depois a gente vai fazer isso. Vamos descansar um pouco, né? Porque cansa mexer com obra. É, com reforma. Dá pra vocês verem como as paredes ficaram tudo limpinhas. Graças a Deus, né? Perfeito o acabamento. É maravilhoso, né? Agora a cozinha, a gente não mexeu ainda. A cozinha tá do jeitinho que ela tá. Só que a cozinha vai ser rápida porque vai pintar só assim, ó. Uma partezinha até o teto. E também, que é pra baixo, é revestimento. Olha o barulho das bolas, tá vendo? E também, é a parte que tá mais suja na cozinha mesmo. É a parte que fica o fogão. Porque o nosso exaltor deu problema. A gente ainda morava em São Paulo, no apartamento. E a gente não comprou, depois chegou aqui. A gente não comprou, foi deixando, deixando nem lembrei disso. Mas agora eu vejo que depois que pintar logo, a gente já vai ter que comprar um exaustor. E é isso, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Ficou um pouco. Olha o trem. Aqui, assim, gente. É carro, é moto. É vento. São os pedestres também que pararam. Aí é moto. Visita pra todo lado. E o trem também vem pra completar, né? O barulho. Mas eu não me incomodo, não. Peço desculpa aí a vocês, né? E eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.